E a natação de Cacoal começa a trazer bons frutos. Com certeza, Cacoal se sente orgulhoso com a façanha de duas garotinhas. Para falar um pouco sobre isso, nós estamos aqui com o Diego, que é o treinador delas. Diego, que façanha foi essa que essas duas garotas conseguiram para dar mais orgulho à natação de Cacoal? Então, essas meninas já vêm se despontando nos treinamentos e agora a gente teve a oportunidade de estar participando da competição em Rio Branco do Acne, nesse último fim de semana, onde elas vieram a obter bons resultados nas provas que elas competiram, nos estilos peito e crau e revezamento, 4x50 medley e 4x50 livre. E como é que foi a competição, o nível das atletas que participaram no caso? Então, são os melhores da região norte, foi um nível muito bom, inclusive as duas se destacaram conseguindo os melhores índices técnicos da categoria. Quantas foram as medalhas que elas conseguiram? Elas conseguiram 11 medalhas de ouro no total e uma de prata, sendo elas 5 de ouro da Catrine e a de índice técnico e 4 de ouro e uma de prata da Catriella e um índice técnico. Ok. E quem é quem aqui, para a gente poder mostrar aqui para o nosso público? Essa aqui é a Catrine e essa aqui é a Catriella. Catrine, você gostou de participar dessa competição de natação? Gostei. E como é que foi nadar e competir com tantas atletas de tão bom nível? É diferente, porque eu nunca imaginei que eu ia estar lá. Gostou de ter ganho? Gostei. E aí, como é que fica agora os próximos treinamentos, as próximas competições? Preparada para poder participar? Vai, vai ser bem mais forte. E o que que motiva uma garota que nem você? Quantos anos você tem? 12. Você sente orgulhosa de participar desse esporte, que é um esporte tão difícil quanto a natação? Sinto. E nós estamos aqui com a? Catriella, são irmãs as duas. As duas são irmãs, né? Catriella, gostou de participar da competição de natação? Gostei. E como é que foi participar lá com as outras atletas? Foi muito difícil. O que que você achou mais difícil de participar dessa competição lá no Acre? Os 100 metros, Kral. Os 100 metros. E o que que você achou mais fácil? Os 50. Diego, e essa competição, ela é muito importante para a natação, no caso aqui da cidade de Cacoal. Quais são as próximas competições que estão em vista das duas atletas e do restante da equipe? Olha, agora, de imediato, a gente vai dar início aos Jogos Abertos, né? Que é promovido pela Autarquia, que são o mesmo programa que elas participam do Pensão na Manhã. Inclusive, a Catriella já vai nadar e a Catriella ainda não está preparada, porque, pelo fato de eles serem abertos, são de várias as idades, entendeu? Para competir na mesma categoria. E é isso aí, gente. Então, o esporte cacoalense realmente espontâneo, já desde pequenininhos, as meninas aqui dando muito orgulho para a nossa cidade. São 11 medalhas que elas conquistaram, correto? 12. 12 medalhas. E essas 12 medalhas aqui, trazendo muito orgulho para nós, cacoalenses. Catatau fica com você aí no estúdio.